A delegacia de roubos e furtos, através de investigação, prendeu na tarde desta segunda-feira em Nova Mutum, três rapazes. Eles são suspeitos de fazerem um comércio de drogas na cidade. Os rapazes de 18, 20 e 24 anos estavam em uma kitnet na Avenida das Siriemas, no bairro Alto da Colina, quando foram surpreendidos pelos policiais da DERF, que deram voz de prisão. O trio não reagiu e ambos se entregaram. O vasto material apreendido pelos investigadores da DERF em Nova Mutum mostra que o trio possivelmente fazia o comércio de entorpecentes. Ao todo, 18 papelotes de maconha, 29 pinos de cocaína, além de munições, dinheiro e um revólver calibre .38 foram apreendidos. Os aparelhos celulares dos suspeitos de tráfico também foram apreendidos. Eles devem aguardar presos a decisão da justiça sobre os seus futuros.